então pessoal bora para os ingredientes aqui ó gente aqui eu tenho duas xícaras e meia de farinha de trigo uma xícara de açúcar uma xícara de leite um ovo uma pitadinha de sal e uma colher de fermento químico ok então gente eu vou pegar minha vasilha aqui vamos lá afastar um pouquinho aqui eu vou colocar aqui na vasilha o ovo isso aí dá uma quebradinha dele aqui colocar o açúcar aí aí você mexe até dá aquela sorridinha no nosso açúcar ó olha gente agora a gente vai colocar o leite vamos pôr o sal o sal é para dar aquela quebradinha né vai ficar muito doce né é a hora que esse bolinho fica crocante né não vai ser frito ah ele fica bem maciozinho por dentro aquela casquinha crocante muito bom ó tá assim agora vamos colocar a farinha a farinha você não coloca tudo né de uma vez eu não vou pôr tudo para a gente ver o ponto que vai ficar aqui né deixa eu só tirar esse pote daqui vou para cá aí é muito simples pessoal olha gente tá quase bom ponto ó é só colocar mais um pouquinho de farinha então esse é o ponto ó ó a gente vai esticar ela vai demorar para cá e tá vendo ela vai bem devagarzinho ó ela segura tá vendo esse é o ponto do nosso bolinho de chuva a massa tem que ficar um pouquinho durinha quanto mais durinha ela vai fazer aquela bolinha gente na hora de fritar sabe então esse é o ponto ó eu falei gente duas farinhas e meia duas xícaras e meia de farinha desculpa mas tem farinha que costuma demorar mais é chegar mais no ponto por causa da do leite então se a sua massa ficar muito mole você coloca um pouquinho mais de farinha tá sem problema nenhum ó gente isso então agora a gente vai colocar o nosso fermento e dá uma mexidinha e aí gente você já vai colocando o seu óleo para esquentar a gente vai fritar os bolinhos né não precisa ser óleo muito quente gente o óleo não pode estar muito quente para quê porque senão o bolinho queima por fora e por dentro ele fica cru entendeu então o óleo não pode ser muito quente vou mostrar para vocês vou pegar minha panela com óleo aqui e a gente já vai pingar nossos bolinhos já mostro para vocês só um minutinho já volto então ó eu vou usar uma colher para me pingar do jeito que eu aprendi com a minha avó gente tá aí vocês podem pingar do jeito que vocês achar melhor então eu vou fazer assim ó o meu óleo já tá quente olha aqui amor filma aí ó o óleo tá quente não tá nem fervendo e nem muito frio gente tá no ponto tá no ponto é para você ver se o ponto tá bom tá bom você pode pegar uma colherzinha passa o dedinho lá ó e pinga sua bolinha tá vendo ele vai começar a fritar esse é o ponto então vamos lá ó vou pingar nossas bolinhas aqui ó gente eu faço desse jeito e com o dedo parece que é mais rápido né é eu eu aprendi com a minha avó é eu tenho uma dificuldade assim tá vendo mas né cada um e é rapidinho é rapidinho já tem os bolinhos já tá fritando ali ó no cantinho ele vai fritando gente vai virando a bolinha olha aí olha aí gente é facinho eu vou fritar aqui e depois a gente volta para mostrar para vocês como ficou pessoal então ó acabei de fritar os bolinhos olha só como é que ficou gente tá vendo acabei de tirar tá quentíssimo gente a massa ela rende muito ó tem dois pratos aqui em casa tem gente que gosta com açúcar e canela e tem os meninos gosta sem açúcar então eu separei um pouco aqui vou deixar aqui um pouco e vou fazer o outro com a canela e o açúcar pra vocês verem ó aqui eu coloquei um pouquinho de canela deixa eu só tirar essa panela aqui que ela tá quente peraí aí aqui eu coloquei um pouco de açúcar com canela no pote e é muito simples gente ó a gente pega nossos bolinhos ó olha só só dá aquela misturadinha muito bom se você quiser acompanhar uma geleia um doce de leite caseiro doce que você tiver na sua casa também é muito bom eu vou mostrar para vocês eu vou pegar um doce aqui vou mostrar olha gente muito fácil eu vou montar o prato e eu já trago para vocês ele prontinho ok pessoal olha só como ficou nossos bolinhos ó gente espetacular crocante ó rende muito a nossa massa olha aí amor o que que você achou olha só pessoal ó filma aqui amor dá o close ó gente tá vendo sequinho muito gostoso muito bom e é isso aí gente é esse seu bolinho de chuva agora você não vai mais errar a receita e é isso aí e eu vou experimentar aqui que tal uma maravilha olha aí amor o que que você acha hum hum e aí tá bom gente muito bom o barulho vai na boca e aí e aí e aí e aí e aí e aí